Música O anime de Magia Record, apesar de ter algumas diferenças da história do jogo, serviu para trazer mais conteúdos e apresentar muitas garotas mágicas inéditas para o universo de Poela Mag e Madoka Mágica. No vídeo de hoje, trouxe a parte 2 do vídeo que falou sobre a personalidade e os poderes de algumas das protagonistas. Se gosta de Madoka Mágica, já deixa o seu like. E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever. Esse é o canal com a maior quantidade de conteúdo sobre Madoka Mágica do YouTube Brasil. Moça bonita, moça formosa. Eu sou a Lady Romanosca, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Música Começamos o vídeo falando de Futaba Sana, uma das minhas favoritas. Apesar dela ter uma aparência bem fofa, sua história de origem é uma das mais tristes do anime. Sana é uma garota extremamente tímida e extrovertida. Muito disso se deve a sua família, que sempre a destratou por não ser tão inteligente ou atlética quanto seus outros irmãos. Eles chegaram até a deixá-la isolada no quarto e pediram para ela mandar e-mails se precisasse de alguma coisa. Na escola, Solvedo também não era nada fácil, aonde mesmo estando ao lado de colegas de classe, elas fingiam que ela não existia. Tudo isso fez com que ela desejasse a Kyuuben para desaparecer, o que não ocorreu literalmente, mas sim fez com que ela ficasse invisível para qualquer um que não fosse uma garota mágica. Apesar de todo seu passado difícil e doloroso, Sana é muito gentil com as pessoas que gosta e a tratam bem. Ela é um excelente suporte para a defesa de grupo, usando seu enorme escudo como arco. Yui Tsuruno fez parte do antigo grupo de garotas mágicas que moravam juntas e tinham Yatio como líder. Ela é funcionária e chefe do restaurante chinês da sua família, chamado Ban Banzai. Apesar de saber que a comida lá tem um gosto normal, ela vende os pratos como se fosse a melhor culinária do mundo. De todas as garotas mágicas, ela é a mais energética e sempre faz questão de incentivar suas amigas nas batalhas e passar uma confiança acima do normal. Mesmo que por dentro ela saiba suas limitações, nunca deixa isso transparecer. Seu desejo como garota mágica foi de ganhar a loteria de 800 milhões de iens para ajudar no restaurante. Porém, ao ganhar o prêmio, sua mãe e a avó pegaram todo o dinheiro e fugiram. Seu elemento é fogo e sua arma assinatura são dois leques de metal, que possibilitam ataques com uma velocidade enorme. Mitsuki Felicia, assim como Tsuruno, é uma garota energética e muito confiante quando se trata de eliminar bruxas. Além disso, ela é muito cabeça dura e gosta de fazer travessuras. E por um acaso, uma dessas travessuras fez com que ela se tornasse garota mágica. Quando Felicia era mais nova, ela tentou pregar uma peça em seus pais, enquanto eles cozinhavam. Porém, tudo deu errado e isso resultou em um incêndio acidental, onde apenas Felicia sobreviveu. Ao se deparar com Kyubey, ela então deseja para que o que aconteceu nunca tenha acontecido. Kyubey então muda os fatos e faz com que ela acredite que foi uma bruxa que matou seus pais. Desde então, Felicia cria ódio por todas as bruxas, e vira uma mercenária, caçando bruxas e ajudando outras garotas mágicas, em troca de recompensas. Sua arma assinatura é uma marreta gigante, o que faz de seus ataques os mais desutíveis a curto alcance. Kuroya é uma garota mágica, que assim como Iroha, vive em Takarazaki. Ao longo do anime, Kuroya aparece poucas vezes, sempre sem muitas explicações sobre seu passado. Apenas na última temporada, podemos conhecer toda a verdade sobre ela. Quando Iroha virou uma garota mágica, ela se sentia exausta e também sozinha, por não ter tempo para lazer e nem ver suas amigas. Ela então pede para que Kuroya se torne uma garota mágica, para elas lutarem juntas e compartilhar experiências. Como revelado no passado de Kuroya, ela nunca teve uma grande vontade de se tornar garota mágica, e acabou sendo influenciada por Iroha. Durante uma luta para salvar um gatinho atacado por uma bruxa, ela conhece uma outra garota mágica iniciante. Ao ajudar ela, a bruxa foge. E mesmo tendo Griff Cidese de sobra, ela mente para a garota, que vai embora sem nunca mais se encontrar nem novamente. Ao descobrir a verdade sobre as garotas mágicas, Kuroya é atormentada pelas suas escolhas e por não ter ajudado aquela garota no passado, o que faz com que ela seja uma das poucas garotas que viram bruxa em Magia Record. E aqui encerramos mais um vídeo. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like. Coloque aí nos comentários suas opiniões. E me falem, qual das garotas que você tem no vídeo é a sua favorita? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!